Bem-vindos novamente ao canal Bom Curtido E hoje a gente vai pegar uma rodinha de estaca E vamos encaminhar ela para o bonsai, beleza? Bom pessoal, então o que a gente vai fazer? Essa plantinha também é amarela Então eu vou aproveitar que ela está nessa fase de recuperação De folhar, e depois eu vou fazer a poda de formação nela Se precisar de uma animação e reposicionamento A primeira coisa que eu vou fazer é tirar Eu tenho a ideia de plantar ela mais ou menos nessa posição Acho que é essa que vocês estão vendo aí Ela faz essa voltinha E eu trago de volta essa parte para cá Mas eu vou fazer uma poda drástica nela Para estimular a brotação aqui embaixo Mas primeiro vamos tirar esse substrato E ver realmente o que tem para baixo ali, beleza? Bom pessoal, então vamos remover aqui Já está solto, né? Vamos remover o substrato para a gente ver O que tem debaixo do sol ali O que tem debaixo do sol ali O que tem debaixo do sol ali E aí E aí E aí O que tem debaixo do sol ali O que tem debaixo do sol ali E aí E aí E aí E aí O que tem debaixo do sol ali O que tem debaixo do sol ali E aí E aí E aí O que tem debaixo do sol ali O que tem debaixo do sol ali E aí 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 Bom pessoal Então Voltamos aí Eu falei que eu tinha a ideia de colocar Mais ou menos assim Usando essa primeira parte Então vamos pensar no projeto assim Nesse posicionamento da planta aqui Aí O que acontece Isso aqui Eu pensei mais ou menos assim A gente corta Faz um corte ali A planta ficou bem jogada lá E nos traz ela de volta Com arame Vamos fazer um movimento E assim Eu vou colocar nesse vasinho A gente consegue um levado legal aqui Vou colocar nesse potinho tratado Pequeno Até ela enraizar velho Ela ficou forte Aí eu ponho ela no sol O que aconteceu Eu já preparei Eu coloquei a planta direto Porque o sol Algumas vezes Eu consigo perder o almoço Quando eu tenho um almoço Que tem um desenho legal E ela pode ter um carinho Um pouco maior Para manter esse desenho Então A gente vai fazer isso aí Beleza Então eu quero a planta baixinha Mas Um pouco barulga Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É Serrar Esse galinho aqui Então deixa eu só Focar primeiro A gente tem a base Que é uma raizona aqui Já tem uma base Meio larguinha Então a gente tem que trabalhar Essa base Primeiro fazer um corte Aqui Certo? Agora vamos lá Pensando nessa curva dela Eu tenho uma raiz Forte Que ela vem pra cima Mas pra cima não é legal Vou removê-la aqui Uma baralada boa Pra gente ver Eu tenho a raiz Bem forte Pra baixo Uma não Várias Essa aqui Que dá um mortal Aqui embaixo Já vai embora Provavelmente vou ter Cortado de novo Tem outra Mais forte ainda Que vai pra baixo Então tiramos aí A quase metade das raiz Só nessa brincadeira Mas aí a gente consegue Direcionar Fazer um nevário Diferente Tira um pouco a força Legal desses ali A importância aqui Deixar só as capilar Isso Então a gente consegue Fazer uma base legal Essa de cima Ela vai ficar tipo uma alça Dá pra baixar ela Até com o SEM SABLE Consegui baixar ela E jogar aqui Ok? Por enquanto Eu vou fazer isso Tá? Mas se ela começar A incomodar demais Eu te danca ela fora também É isso aí Vamos remover mais não Aqui atrás De uma raiz alta Vamos Fazer um alongamento Nela aqui Pra ela descer Tá? Nunca Igual a armação Você não puxa de uma vez E a gente já coloca na posição Você vai fazendo 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 Até que ela Aceita mais fácil Ali Vamos fazer com todas As raizes que eu tenho aqui Que a gente consiga Formar uma espécie de nevário Eu trouxe Um pedaço de capa de telha Que ele é Conca Para que as raizes Vão descendo Por ele ali E não entre embaixo Da planta Não volta pra baixo Da planta Ok? Vamos colocar ele aqui Lógico que ele está Tortinho pra lá Agora nesse momento Vamos ver pra cá Mais fácil De novo Só É isso aí Vamos trazer essa aqui Bem próximo Essa vai fazer a continuação Dessa aqui Eu posso ter que Comprar lá um pouco Ok? Então a hora que eu for plantar ela Eu tenho que lembrar Que a cate Que ele ficou um pouco Um pra baixo Vamos lá Nesse lado aqui Então eu preciso Preservar essas raizes Que vão ficar um pouco Mais altas aqui Beleza? É isso aí Pessoal Então o que eu fiz Eu amarrei Com arame aqui Baixando essa Essa raiz Baixando essa Mantendo essa aqui Na parte de trás Pra gente Fazer um projeto Pensando na planta Desse jeito Tá? Depois eu vou armar Essa parte aqui Pelo menos vai cortar A massa verde também Vai ficar só um pouquinho Só que assim Eu não vou poder plantar assim Na posição correta Por que eu não vou poder plantar Na posição correta? Porque eu tenho um corte aqui Que eu quero Dinar essa raiz dele E eu tenho Algumas raiz Tenho menos raiz Do lado de cá Do lado de lá Se eu coloco aqui A primeira parte a secar É essa Então a tendência De aumentar o número De raiz do lado de lá Já tem muita Então vai aumentar Muita raiz do lado de lá E as vezes Para até de Produzir O fim de seio Diminui E joga pro lado de lá E fica uma raizinha só Que a que já tem Pro lado Nesse lado da planta Eu preciso De um nevário Homogêneo, né? Então eu vou plantar Ela assim A gente faz O projeto dela Inclinado E na próxima Depois que ele estiver Bem enraizado A gente começa A trabalhar Nessa forma De essa maneira Vou colocar Esse aqui Eu fiz uma camada De pedra Vou colocar Um substrato ali Pessoal Então esse substrato Tem 50% orgânico Tá? É um peão de noca Até vegetal E Leva pra drenagem Que é o caco de trilha E a areia Do nosso peneirado Vamos fazer uma camadinha Generosa Pra colocar A planta Na superfície Eu vou poder O bordar Mais Tá? Então o que que tá? O correto seria Eu afundar Essa parte Né? Colocar essa parte De cá Mais baixa Que já ficava No formato Que a gente vai trabalhar Com essa Essa árvore aqui Ok? Mas Como eu disse Aqui Eu vou Limitar a força Desse lado Então vamos Botar Na posição Horizontal Que é pra Manter essa Umidade Homogênea Em todos os lados Da planta E Estimular A crescer um pouco Mais A de cá Que tá bem fraquinha Eu tenho algumas Poucas raízes Ó Vamos fazer uma Aramulação Aqui Só pra prender O aram Eu vou usar O aram do tronco Mas como eu não tenho Outro galho Tirei Vou fazer uma Aramulação Pra gente Conseguir trazer Esse galinho Pra posição Correta Vamos ver Por enquanto Então Essa é a primeira Intervenção Nessa planta Né? Antes de eu falar Os cuidados Aí Curte o vídeo Tá? Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E ativa o sininho Ali Pra toda vez Que sair um vídeo novo Você receber A notificação Beleza? Eu vou Deixar a planta Nessa posição Ok? E vamos deixar A natureza Fazer o trabalho Nela Tá? Deixar ela crescer Ela vai ficar Sob a sombra De uma outra Figueira Ali Por uma semana Uma semana e pouco Na hora que ela Começar a brotação Vigorosa Aí eu volto Ela com a meia sombra Depois Só o pleno Tá? Porque se eu Colocar ela direto Essa planta Vai perder a força Eu não quero Folha pequena Agora Eu quero que essa planta Cresça Então na verdade Se eu deixar ela Na meia sombra Como é uma figueira Ela vai embora Eu preciso de brotações Ou a iluminação Do lado de cá Pra quando nascer O brotinho Ela ter vigor Ter um porquê Existir Fazer fotossíntese Ali Se bate muito sol A planta Acaba por Funciona igual Um painel solar Quanto mais sol A planta tem Menos a folha Dela precisa ser grande Então isso facilita Muito pra entre nó E tal Mas não é o caso agora Agora eu quero Estrutura primária Fiz a primeira Linha de tronco Lembra dos vídeos lá? Quem não assistiu A série de vídeos Entra lá Rotina de informação Primeira formação É linha de tronco A segunda É o vídeo É do Nebari Então eu já estou fazendo As duas ao mesmo tempo Aqui E agora Vamos deixar essa planta Crescer E formando aí Os galhos primários Mas o foco É a estrutura De linha de tronco Beleza? Então provavelmente Na hora que essa planta Estiver estável Aqui Deu uma estacionadinha No crescimento dela Já Aí eu vou mandar ela Para uma mamadeira Colocar no chão Na bacia maior Vamos ver o que a gente vai fazer Beleza? Bom pessoal O ficus é um processo Um pouco mais acelerado Eu acredito que em dois anos A gente vai ter uma planta Bem diferente aí Ok? Então Esse é o vídeo Quem não curtiu o vídeo Ainda curte Mas lembre-se Gostou? Compartilha com os amigos Não gostou? Compartilha com os inimigos Eu desejo a todos Um bom cultivo 3 Ítimas 8 8